Música Cheguei no Fluminense 2009, primeiro ano de infantil, cheguei e tive uma recepção boa. Eu acho que desde quando eu cheguei mesmo, eu me identifiquei com o clube, porque eu me vejo como um guerreiro também, então só faltava botar a armadura para poder ir à luta, então pude passar no teste, fazer todo o procedimento e graças a Deus eu pude ganhar títulos na base, minha amizade que eu tinha na época, como Kennedy, Denilson, Kevin E os profissionais, Vitão, Gabriel, Marcelo Veiga, que hoje é coordenador, são profissionais que me estruturaram para o que eu estou vivendo hoje, para a hora que eu posso viver daqui para frente também. Música Chegava de treinar de manhã, eu estava em casa, do nada meu pai recebeu um telefonema, dizendo que eu ia treinando no profissional, e eu já nervoso, tremendo, na época do carro de volante, Mas foi uma surpresa muito boa, porque eu pude chegar aqui e o nervosismo, ele fica fora das quatro linhas, então quando eu entrou em campo, eu pude desenvolver o meu trabalho, a minha função da melhor maneira. Foi uma sensação estranha, né, que eu nunca tive até hoje, de surpresa, assim, por mais que a gente tenha tido as convocações, mas essa foi a mais esquisita. Minha estreia mesmo foi contra São Paulo, Maracanã, a gente estava 2x2 no jogo, não deu nem tempo de aquecer, o Cristóvão me chamou e falou, vai lá Marlon, simples, hein, porque ele sempre tecla muito nessa tecla, simples, simples, simples. Aí eu falei, não, tá bom. Aí só deu tempo de jogar água no braço, sim, lavar o rosto e ir para o campo. Uma sensação que eu não sei nem expressar, porque foi momentânea mesmo, foi do nada, pum, vai. Igual o sonho de criança mesmo, sendo realizado, então, é uma sensação boa, não foi tão esquisita, foi boa mesmo, aí graças a Deus eu não saímos para a vitória desse jogo, e sendo feliz da minha estreia com vitória no Maracanã, com toda a torcida e plena Campeonato Brasileiro. O atleta que eu me inspiro hoje mesmo é o Thiago Silva, porque o cara esteve aqui nas Laranjeiras, eu já admirava muito o futebol dele, mas depois que ele esteve aqui nas Laranjeiras, tive o prazer de dar uma tietada nele, o cara sensacional, super do bem, como todos sabem, que é a imagem que ele passa mesmo. E espero que eu possa seguir os mesmos passos, que é a seleção brasileira e a Europa, espero que tudo possa correr no tempo de Deus, para que eu possa alcançar minhas metas pessoais também. É, eu tenho como meta de até então jogar o Mundial, que é nesse ano ainda, as Olimpíadas, 2016, me manter no Fluminense durante esse tempo, eu tenho isso como meta, e conquistar bastante ciclos no meu Fluminense. Espero que tudo isso daí possa acontecer, para marcar o meu nome, né, porque nós não temos que ser como mais um jogador, nós temos que buscar sempre um diferencial. É trabalhoso, vai ter dificuldades, vão ocorrer barreiras, vão surgir muitas necessidades, só que é dessa maneira que o vencedor sai vitorioso. E espero que possa acontecer desse jeito mesmo, que tenha um sabor mais gostoso. E espero que tenha um sabor mais gostoso.